Então, mas lá é show de talento. Vocês vão fazer o quê? Cantar. E vai ter prêmio de dinheiro. Eu gostei do nome. Ai, coração da mãe. Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Vem aí a história de Chitãozinho e Chororó. Vem cá na mão, mãe. Cruda, cruda na mãe. As Aventuras de José e Durval. Uma série pra você dizer que sim. Aventuras de José e Durval.